Olá a todos, vamos aqui a mais um pequeno vídeo sobre mecânica de sólidos. Neste vídeo em particular eu vou só falar sobre extensometria por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, há muitos exercícios que vocês vão fazer e mesmo no próprio exame, em exame dos anos passados, que versam a questão da extensometria, mas também porque na engenharia é extremamente importante na verificação de estruturas e de segurança. E, portanto, como me parece que é algo que não tem sido muito discutido em outras unidades curriculares do curso, pelo menos com uma ideia deverão ficar sobre o que é que são os extensómetros. Portanto, a motivação é justamente a referida. Nós, quando projetamos um determinado componente mecânico, e eu dou aqui alguns exemplos, nomeadamente os vasos de pressão, os reservatórios de pressão que é extremamente crítico, que possam aguentar o esforço, a pressão interna que está lá colocada, leva soldaduras, portanto, leva uniões mecânicas, ou por soldadura, ou até, em alguns casos, adesivos estruturais, mas isso tem que ser verificado, não é? E, por isso, o que os extensómetros fazem, e já vamos ver isso em outro slide, portanto, é medir a deformação em determinado ponto da estrutura, e depois eu, com o valor da deformação, posso, utilizando a Lei Duke, que ainda vamos falar nas aulas, calcular as tensões, e ver se essas tensões ficam abaixo do linear de cedência, e até com um determinado fator de segurança. Também é muito utilizado, também é muito utilizado nos ensaios mecânicos, e aqui temos um exemplo de um ensaio de tração, aqui em cima, e o que vem aqui, na verdade, é até um sistema mais antigo que se usa para medir as deformações, que é com uma espécie de grampos, está aqui um, está aqui outro, e a distância desses grampos é medida, e, portanto, e consoante a distância inicial, a distância final, vai-se calculando a deformação. Então, está aqui um caso típico de uma estrutura em que se quer medir as deformações em funcionamento, e, pronto, esta latinha de Coca-Cola é mais uma brincadeira que eu fui buscar no YouTube, mas foram os alunos que fizeram mesmo um extensómetro, portanto, com as suas diversas componentes. Em primeiro lugar, o que um extensómetro é, na verdade, é uma resistência, portanto, aliás, ela aparece aqui, e toda a medição de deformações é efetuada a partir de uma medição de uma diferença de potencial, e, consoante um determinado elemento é tracionado ou comprimido, o valor dessa resistência vai mudar, por imposição da deformação, e, portanto, com a intensidade corrente a ser constante, a diferença de potencial será diferente, e, portanto, haverá uma tabela de calibração que depois vai-me dizer qual é o valor do deslocamento, ou da deformação, ou da força, portanto, isso vai depender agora do que é que eu estou a medir, em função da diferença de potencial com aquela resistência incorporada. Normalmente, os strain gauges, os extensómetros, são integrados numa ponte de Wheatstone, vocês deverão falar disso ao gurus no curso, essas pontes de Wheatstone são muito importantes, porque permitem que a voltagem de saída seja mais constante, ou seja, tenha menos variações, tenha um perfil mais linear do que sem esta ponte. isso depois, cá está, fica explicado, eu até posso depois indicar um vídeo que explica para que é que servem os pontos do Wheatstone, mas é para normalizar a diferença de potencial, ter um perfil de saída linear com a variação da resistência. Portanto, isto é, tem imensas aplicações, uma vez mais, vai basear-se, então, nesta analogia elétrica. Portanto, vai ser a partir de diferenças de potencial e valores de resistência que eu vou conseguir fazer as medições. Portanto, aqui um exemplo muito simples. É colocado o extensômetro nesta viga, a viga é carregada, portanto, tenderá a deformar neste sentido, e eu consigo, então, medir aqui a deformação, e depois, com o valor da deformação, eu posso calcular tensões. E depois, isto é a última parte da matéria, mas irá permitir, por exemplo, saber qual será o momento de inércia que eu preciso, por uma determinada viga, suportar a carga. Aqui um exemplo de uma curva de calibração, que tem que ser feita para conseguirmos saber, em função da diferença de potencial, aqui a saída do extensômetro, qual o deslocamento associado, e depois, com o deslocamento associado, eu posso pensar em forças, posso pensar em deformações, intenções, portanto, depois, geralmente, essas células de carga estão ligadas a uma carta de aquisição de sinal, e depois, com o Arduino, ou com o Simulink, ou com qualquer outro software, eu posso, através desta voltagem de saída, associar aqui uma variável, que é depois calculada a posteriori. Portanto, uma imposição de tensão tende a aumentar a resistência, e em compressão, tende a diminuir. Portanto, isto funciona muito bem, então, por exemplo, para ensaios mecânicos, ou onde eu só tenho um eixo para avaliar, ou, por exemplo, aqui nesta viga, onde eu só preciso, ou, nesse caso, só quero medir a deformação ao longo deste eixo. Mas haverá casos em que eu tenho interesse em determinar o tensor das tensões completo. E se pensarmos, por exemplo, em estruturas planas, portanto, temos aqui uma espécie de reservatório, portanto, vamos considerar isto mais ou menos plano, o nosso tensor das deformações tem três componentes, yx, yy, e a distorção angular, γxy. Portanto, isto quer dizer que eu vou precisar de três leituras em três direções diferentes para conseguir, aqui um a 45 graus, para conseguir determinar o tensor das tensões. E, por isso, aparece aqui o conceito de rosetas de extensômetros, que nada mais são que uma configuração de extensômetros lineares, portanto, em eixos diferentes, que vão permitir determinar o tensor das tensões. Portanto, essas três leituras, essas três leituras, nós podemos substituir ou nesta equação de transformação das deformações por uma direção arbitrária, ou nesta, que é perfeitamente equivalente. Portanto, sabendo a leitura de um extensômetro e sabendo o ângulo que ela atua, por exemplo, aqui neste exemplo, teríamos a 0 graus, a 45 e a 90, vou ficar, então, com três leituras, três orientações, para três incógnitas, que serão o yx, o yy e o γxy. Portanto, três equações, três incógnitas. O mesmo se aplica aqui, a única diferença é que o L é o coseno de θ, o M é o seno de θ, e eu aqui estou a desprezar tudo o que seja no eixo fora do plano, porque as rosetas, geralmente, estão coladas numa superfície plana. Portanto, esta lei de transformação é 3D, mas os termos aqui relacionados com Z desaparecem. Portanto, fica só esses três termos, não é? Portanto, uma vez mais, essas duas equações são perfeitamente equivalentes. Então, com três leituras, consigo determinar as três componentes do tensor das deformações, e a partir do momento em que eu tenho o tensor das deformações, posso analisar tudo, posso, por exemplo, utilizar o círculo de Mohr, verificar as deformações principais, deformações máximas, mínimas, deformação de corte máxima, direções principais, portanto, tudo o que estão habituados já a determinar. E depois, com a lei Duke, transformam a deformação em tensão e podem também fazer a análise do ponto de vista das tensões, nomeadamente verificar se um determinado componente está ou não próximo da tensão de rotura. Por isso, partindo do princípio que eu não tenho, que eu tenho alguma imposição de ângulos, portanto, eu posso analisar isso com ângulos completamente arbitrários, naturalmente, que sempre que possível convém alinhar estas resistências com os eixos coordenados, porquê? Porque se esta resistência estiver alinhada com o eixo X, a própria leitura já me dá a deformação em X, portanto, e o mesmo para Y. Mas pronto, se a coisa for completamente arbitrária, se eu tiver aqui três ângulos, θA, θB e θC, o que eu tenho que fazer, então, é determinar os cossenos diretores para as três direções, portanto, o LA, o MA, o LBMD e o LCMC, e, portanto, conforme referido, a partir aqui desta expressão que permite calcular a deformação numa orientação qualquer, eu vou ter, então, três equações, portanto, uma para o extensômetro A, com a leitura do extensômetro A e as orientações, e depois para o extensômetro B e o extensômetro C. Portanto, e vão reparar, então, que eu tenho aqui um sistema de três equações para três incógnitas que vão, então, definir o tensor das deformações. Não esquecendo que no tensor deve-se apresentar a distorção angular sobre dois, porque a distorção angular, na verdade, é a soma de duas componentes de deformação angular. Pois, naturalmente, temos os casos mais típicos e aqui, naturalmente, a roseta a 45 graus é a mais simples de todas porque reparem que a direção A é a direção do eixo X, a direção C é a direção do eixo Y e, portanto, vamos ter logo a leitura do extensômetro A a ser o YX, portanto, posso colocar aqui, portanto, o YX vai ser igual ao YA, que aqui aparece como o Y0 e o Y90, é a mesma coisa, portanto, se olharem para aqui é 0,45,90, se olharem para cá temos então YA, YB e YC. Portanto, do mesmo modo, o YY vai ser igual a este YC, ok, ou Y90, de forma que, na verdade, só precisam estar aqui preocupados com esta equação do YB, que é aqui o Y45 graus. E, portanto, reparem que conseguem ficar aqui com uma expressão muito simples para o gama XY, portanto, o YX e o Y vêm diretamente das leituras e o gama XY vem de uma expressão muito simples. Outro extensômetro, ah, é aqui um exemplo numérico, fiz isso tão bem feito, portanto, um exemplo numérico vocês podem depois fazer aqui um freeze e tentar resolver isto, mas é, obviamente, com as fórmulas já deduzidas, isto torna-se ridiculamente simples. E depois, reparem, com o tensor definido, nós depois podemos utilizar a típica fórmula analítica para determinar as deformações máximas e mínimas, portanto, relembrando, o que temos aqui é a representação analítica daquilo que obtém com o círculo de morro, ou seja, deformação máxima é o centro mais o raio, deformação mínima centro menos o raio. Outro caso muito simples é a roseta de extensómetros a 60 graus, ok? Aliás, as duas figuras eu acho que tínhamos aqui são essas rosetas, exatamente, portanto, a roseta a 45 ou talvez não, agora sim está um bocado desviado, mas pelo menos ali temos a de 45. A de 60 graus, uma vez mais, vamos ter aqui o extensómetro A a dar a leitura logo do yx, está com isso dentro de coxa x, e depois, aplicando esta fórmula uma vez mais com estas orientações, conseguimos uma expressão mais simples para a deformação yy e γxy. Ok? Portanto, isto, vocês vão reparar que nos exames dos anos anteriores há muitos exercícios desse género por uma razão muito simples, portanto, isto é muito importante em engenharia, tudo o que se projeta e depois se quer testar no campo em funcionamento tem que ser medido de alguma forma. Medir tensões é... não é impossível, existem aparelhos e sistemas de medição para isso, mas é muito mais simples e barato, sobretudo barato, essas resistências aqui são muito baratas e permitem depois com a lei Duke em regime elástico determinar as tensões. portanto, é claro que aqui eu restringi um bocado isto às rosetas e aos extensómetros de resistência, mas hoje em dia já existem coisas bem mais avançadas que seriam impensáveis aqui há uns anos, portanto, que é aquilo que chama-se DIC, Portanto, Digital Image Correlation, se calhar há 15 anos era impensável isto com computadores normais, hoje em dia já é perfeitamente plausível e a ideia por detrás desses sistemas é muito simples, eu tenho uma superfície, pode ser aqui a superfície neste ensaio de tração, mas pode-se extrapolar isso para qualquer estrutura que eu possa pintar, portanto, possa estar a pintar e por aqui alguns pontinhos e depois o que vamos ter então é um sistema de aquisição de imagens, normalmente com duas câmeras podem ser aquelas câmeras mais profissionais, uma Nikon, uma Canon e uma SLR e com essa aquisição de imagens em tempo real o computador vai processar a posição inicial dos diversos pontos e em cada instante com uma determinada taxa de atualização de dados vai monitorizando a distância relativa entre os pontos e portanto, em vez de termos só uma medição de deformação vamos ter imensas, não é? Por isso aqui muitos dados que estão a ser processados em simultâneo e é por isso que eu digo que há 15 anos um computador típico de casa não conseguia processar tantos dados ao mesmo tempo mas hoje em dia isso já é possível e aliás temos aqui os exemplos em tempo real nós conseguimos fazer o plot do campo eu não sei que provavelmente serão tensões ou deformações mas conseguem ver aqui a zona mais crítica do ensaio onde se vai haver a rotura conseguem ver aqui as bandas de loaders as tais bandas a 45 graus típicas do ensaio de tração e portanto isto tem um potencial incrível nós temos isto cá no nosso departamento é um sistema comercial da GOM aliás esta imagem vem da GOM que é uma empresa que começou muito devagarinho uma empresa com dois ou três miúdos alemães e hoje em dia é líder mundial disto e nós temos esse sistema que é o sistema Aramis que permite fazer isso cá no departamento nem tudo são flores a iluminação tem que estar perfeita para não haver erros na medição a própria forma como a pintura é feita também tem que ser muito cuidada há uns calibradores para isto funcionar bem portanto as próprias pintinhas não podem ser de qualquer jeito não podem ter qualquer formato mas pronto dando bem o setup bem feito e bem calibrado isto dá muito mais informação que os extensômetros que nós temos visto aqui mas claro na nossa vida de engenheiros há sempre um compromisso entre aquilo que eu preciso saber e o grau de complexidade que eu preciso empregar portanto isto é uma solução cara dispendiosa e que requer muito tempo de setup e se calhar se eu estiver no meio de um instaleiro de obras e precisar apenas saber se determinada parte do componente está à beira da rotura ou não portanto se calhar mais vale optar pela solução mais simples ok portanto espero que isso dê um background mais realista para aquilo que eu não fazer sempre as ordens